Uma família do bairro Turmalina e governador Vila D'Ars foi afetada pela chuva que atingiu a cidade na madrugada dessa quinta-feira. Negócio me desequilibra tanto, rapaz, que eu começo a ler errado, começo a assinar errado. Desculpa você de casa aí. O córrego Figueirinho encheu e a estrutura do imóvel ficou abalada. A Defesa Civil realiza trabalhos de monitoramento no local e em todo o município. A reportagem vai contar sobre isso. Pode balançar. O imóvel foi atingido durante a madrugada desta quinta-feira. A cheia do córrego Figueirinha destruiu o banheiro e afetou a estrutura da casa que fica na rua Paraju, no final da avenida Coqueiral, no bairro Turmalina. Pela manhã, agentes da Defesa Civil documentaram com fotos e condenaram este cômodo por apresentar trincas na parede. Uma construção próxima ao córrego Figueirinha, com a chuva da noite, ela acabou cedendo, o banheiro desabou e houve um comprometimento de toda a residência, tendo que interditar toda a moradia. Não houve ferimentos, apenas danos estruturais. Objetos pessoais, vasilhas e roupas foram remanejados de lugar e a família aguarda o benefício do aluguel social ofertado pelo município e se mudar para um lugar seguro. De imediato a moradia foi interditada, nós fizemos o encaminhamento dessa família para o aluguel social e também para o programa habitacional, verde e amarelo, para que essa família seja contemplada com o imóvel. Áreas de risco em outros pontos de Governador Valadares continuam sendo monitorados pela Defesa Civil, bem como o nível do Rio Doce. Quanto ao Rio Doce, está tranquilo, está chovendo a cabeceira, mas sem risco ainda do Rio sair da caixa e de cheias nos bairros. A Turmalina é o bairro Morro da Orelha, é o Carapina, é o Santo Antônio, é o Altinopo, são vários bairros que, por questões de habitações antigas, essas ocupações foram irregulares no passado e hoje a gente trabalha na proteção a essas famílias. Mas a Defesa Civil está acompanhando o tempo todo e qualquer novidade a gente vai estar informando a população. Esse acompanhamento é importante, acompanhamento de prevenção para que não aconteça catástrofe, mas ouvindo aí o responsável pela Defesa Civil, me veio à mente aqui, se são construções que foram edificadas há tanto tempo, de forma irregular, caberia aí um programa de moradia que pudesse realocar essas famílias, não sei se eu estou equivocado aqui no meu pensamento, mas a moradia popular, acho que ela é uma opção para isso, uma alternativa. Embora a pessoa tenha raiz em determinado bairro, acredito que trabalhar de forma preventiva seria importante também para o município, no caso do Governador Valadares, que nós estamos falando do bairro Turmalina, seria importantíssimo para o governo do estado atuar na área de competência dele e o governo federal, né? Haja vista que tem recurso nesse país para fazer isso. É o que nos falta muitas vezes é projeto e boa vontade, né? Se tiver boa vontade, projeto, representante nós temos. Que o tanto de gente que é votado e eleito aqui na nossa região não está no gibi, né? É, acho que está na hora de pensar isso, né? É. E as famílias ficarão muito agradecidas, que aí a gente vai poder comemorar quando estiver chovendo. Porque por enquanto, quando chove, a gente não pode comemorar, não. A gente fica apreensivo. Começou a chover, a primeira coisa que a minha equipe que faz é começar a percorrer a cidade. Porque se sabe que vai ter catástrofe. Um beijo no coração da turma do bairro Turmalina aí. A audiência nossa aí é pesada. Graças a Deus por isso, né? É forte.